A polícia prendeu uma mulher com um revólver dentro de um ônibus na BR-101 em Soretama nesta quinta-feira. Mônica Mello Nascimento é suspeita de integrar o grupo responsável pelo tráfico de drogas no bairro Dalvo Loureiro, em Soretama. Ela voltava da cidade de Pinheiros quando o ônibus que faz a linha Conceição da Barra Vitória foi interceptado por policiais civis e militares na altura do autoposto Reserva. Dentro da bolsa da mulher foi encontrado o revólver. Ela foi encaminhada para a 16ª Delegacia Regional de Linhares.